Galera, boa noite. Teve muitas pessoas que me pediram para fazer um vídeo sobre armas aqui no Canadá. Então eu vou fazer aqui, mostrando pra vocês. Tá trancado. Aqui, ó, algumas armas que tem aqui. Pra poder a pessoa ao preço da arma. Essa aqui é de ar comprimido. Não, não é de ar comprimido não. Essa aqui é... Eu não sei a numeração, só sei que são todas de verdade. E aqui, são os preços, né? E as varas? Olha o preço aqui. R$109. Essa aqui, R$199. Por que tem cadeado? Pra ninguém pegar, né, papai? Ó. Aqui. E as varas? Tá do lado de cá. Aqui, pessoal. Aqui são as 12, ó. Olha o preço. R$599. R$599. R$699. 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 Então, pra quem gosta de caçar, é só fazer o curso. Aqui, depois que faz o curso, você tá liberado. Liberado pra fazer a compra da sua arma. Aí, galera. Tem rosa pra quem gosta... Mulher que gosta de atirar. Tá vendo? Bastante interessante. Deixa eu mostrar aqui... Alguns acessórios. Aqui, ó. São as Airsoft. Tá vendo? Olha o preço. R$124. Aqui são miras. Aqui é o alvo. Pra você praticar. Aqui são os chumbinhos daquelas... De arma de Airsoft. Também pra poder praticar. Aqui são... Os cartuchos. Já comprimidos, né? E aqui... São aqueles cilindros. Já... Tá bom. As armas que tem cilindro. E essa arma aqui... Que ela é de... Airsoft também. É uma pistola. Muito real. Tem uma pistola de brinquedo aqui. Assim... E é soft, né? Que é transparente. E aqui tem os cilindros, né? Tem as balas. Balas diferentes. Nada moderno, né? Então... Pra quem gosta aí... De... De armas, né? De tiro. Aqui tem alguns tipos de facas. Tá vendo? Não tô falando baixo assim porque... Eu não quero falar muito alto. Tem muita gente. E aí o evento fala um pouco alto. Porque a prova aqui também... Eu sou acostumado a falar um pouco baixo. Então, galera. Olha os seus preços. Passando bem devagarzinho... Pra vocês identificarem o preço. Das facas. Olha que faca linda. Essa aqui, ó. Dezenove dólares. O tamanho dessa faca. Meu Deus. Aqui. Algum binóculo, né? Pra quem vai caçar. Precisa identificar... A... A caça de longe. Então, tem os binóculos. Né? Alguns equipamentos. Lanterna. Né? Aqui. São as munições. Aqui, ó. A munição. Tá vendo? Essa munição... É porque eu não conheço muito de arma, né? Nós, no Brasil, somos limitados em questão de arma. A nossa cultura... Não dá acesso a tanta arma... Como aqui no Canadá. Na América do Norte. Né? Então, aqui. Eu acho que acredito que essa é 22. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Tá vendo? Aqui é 22. Aquela também... É, 22 milímetros. Tá vendo ali em cima? Então, o preço da 22 está 19 dólares. Aqui, ó. Deixa eu ver. 40 balas, né? 19 dólares, 40 balas. E aqui são... Alguns cartuchos, né? Algumas balas. E outras armas também, né? Calibre 12. Né? Então, galera. Pra vocês que gostam de arma... Pra você que gosta de pescar também... Eu tava conversando com o William. Ele até falou que gosta de pescar. E pediu por fazer um vídeo desse. Então... Aí, William. Espero que você goste desse vídeo, ó. Vou mostrar aqui o preço de uma vara de pescar. Aqui, ó. 49 dólares. Essa vara de pescar aqui, ó. É, 49. Tem aqui de... 21, ó. Tá vendo? Essa azul bonita aqui, ó. Lógico que... Não fica muito... Não dá pra mostrar. E ali, ó. Pessoal. Tem uma... Cabeça de um alce. Ó lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Aqui é a seção de caça. Ali tem dois viados empalhados. E lá na frente tem um urso. Depois eu vou estar mostrando... Pra vocês. Tá lá na frente. Tem outro viado ali, ó. Empalhado, ó. Tá vendo? Então, galera. É muito interessante mesmo. Lembrando que aqui a gente tá no... É... É... É uma loja. Que vende de tudo. Vende roupas, né? E vende todo tipo de artigo que você pensar. Aqui também mais faras de pesca. Carretéis. Tá vendo? Carretéis, ó. Um carreteu desse aqui. 29 dólares. E aí, galera. Eu peço a vocês aí. Que vocês... Compartilhem esse vídeo. Seus amigos que querem saber um pouco como funcionam... As armas. Aqui, algumas lunetas, né? A caixinha. E... E... Bota os anzóis. Aqui são os anzóis, ó. Chumbo. Tá vendo os preços aí? Dá pra vocês verem direitinho. Sim. As iscas. Tá vendo? Então, galera. Eu peço a vocês que vocês compartilhem esse vídeo. Manda pra todos os seus amigos. E... Deixa um like aí. Deixa um joia. E espero que vocês gostem desse vídeo. E até o próximo vídeo, galera. E aí, galera.